Com o início no final de abril, o novo horário de funcionamento da Unidade Básica de Saúde Alvorada é das 7h30 da manhã às 9h da noite, sem intervalo para o almoço, com o objetivo de facilitar o acesso dos moradores aos serviços de saúde. A população tende a aumentar, são vários loteamentos, a dinâmica da cidade expandindo e crescendo e a gente precisa acompanhar essa demanda, certo? Além disso, a gente percebe que a gente tem que melhorar o acesso das pessoas, principalmente que trabalham, as pessoas que têm um trabalho que não tem como ser tão flexível, elas precisam desse acesso. Pensando nisso, foi então estendido o horário da unidade, contratação de novos profissionais, para que a gente possa ofertar a garantia desse acesso nesses casos preferenciais. Claro que podem acontecer algumas urgências, que é onde a gente também estará aqui presente, realizar algum tipo de procedimento de enfermagem, e assim a gente consegue ampliar mais a cobertura de atendimento nessa localidade. São atendidos aqui na OBS moradores do bairro Alvorá, da Gralha Azul e também parte dos moradores do bairro Santo Antônio. A unidade realiza mensalmente mais de 9 mil atendimentos, contando com duas equipes de saúde bucal e duas equipes de saúde da família. Recentemente, novas contratações foram feitas para acompanhar a crescente demanda. Nós realizamos desde consultas médicas de enfermagem odontológica até os procedimentos específicos da enfermagem. São curativos, vacinas, aplicações de medicamento, testes rápidos, coletas de exames preventivos, enfim, é uma série de mais de 40 procedimentos no mínimo dentro da atenção primária. Os atendimentos são preferencialmente realizados mediante agendamento para melhor organização e eficiência das equipes. A unidade de saúde não é um pronto atendimento, que também é um setor muito importante da sociedade. O pronto atendimento serve para a gente amenizar as situações de risco agudas. A unidade de saúde também atende as pequenas urgências, mas nós precisamos dar prioridade para o cuidado das pessoas. Aquela pessoa que tem uma doença crônica e que vem mensalmente, a gestante que faz seu atendimento quinzenal, a poericultura, o recém-nascido. Então, todos esses ciclos de vida, nós temos um atendimento de forma programada. E aí, claro, acontecem as consultas de demanda espontânea, que aquela pessoa que não está bem, preferencialmente, o sistema de saúde, ele deveria se organizar de forma agendada.